As imagens de câmera de segurança do posto de gasolina na BR-060 saída para Guapó registraram o momento em que os dois assaltantes chegam a pé. O homem de branco armado dá voz de assalto, mas é surpreendido pelo segurança. Os bandidos correm e um deles ainda atira na direção do vigilante. Por outro ângulo, é possível ver quando o funcionário do posto se esconde atrás da bomba de gasolina e dispara várias vezes contra o assaltante. Arthur Pereira Paranhos, de 20 anos, morreu na hora. Segundo informações da polícia militar, no momento da tentativa de roubo, Arthur estava acompanhado de outros três assaltantes. Os bandidos tentaram fugir em um carro que tinha sido roubado no último sábado. Dois deles acabaram presos e encaminhados aqui para a delegacia de homicídios. Já o outro ainda está foragido. A informação que a gente tem é que existiam duas armas de fogo com eles. A do que veio a óbito estava armado e mais uma arma de fogo. Porém, a gente não conseguiu encontrar essa arma até o presente momento. Hélio Cereja de Oliveira Neto, de 18 anos, e Diogo Vinícius Rodrigues dos Santos, de 21, vão responder por tentativa de roubo. O segurança do posto de gasolina se apresentou à polícia. O segurança do posto de gasolina se apresentou à polícia.